Você já imaginou poder viajar no tempo? Será que existe alguma possibilidade científica de voltar ao passado ou explorar o futuro? Neste vídeo vamos discutir algumas teorias e possibilidades incríveis, bem como paradoxos intrigantes relacionados à viagem no tempo. Já vai deixando seu like e se inscrever no canal. Viagem no tempo. Como seria possível? A ideia de viajar no tempo tem fascinado a humanidade há séculos. Mas será que é realmente possível? A resposta não é simples, mas a física moderna nos oferece algumas pistas interessantes. O tempo é uma dimensão na qual os eventos ocorrem em uma sequência linear. Então viajar no tempo significaria se deslocar para trás ou para frente nessa sequência de eventos. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo é afetado pela gravidade e velocidade, ou seja, quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo passa. Sendo o tempo uma dimensão como o espaço, e os dois estão intimamente ligados em uma única entidade chamada espaço-tempo, isso significa que em teoria, se pudermos manipular o espaço-tempo de alguma forma, poderíamos abrir a porta para a possibilidade de viagem temporal. E um ponto a explorar é chamado de indilatação temporal, que é um fenômeno que ocorre quando um objeto se move a velocidades próximas à velocidade da luz, ou quando está próximo a um objeto massivo, como um buraco negro. Vamos imaginar que temos um espaço-nave capaz de viajar próximo à velocidade da luz. Nessa velocidade o tempo dentro da nave passaria mais devagar que na Terra, se a nave viajasse por alguns anos e retornasse, seus ocupantes teriam envelhecido menos do que as pessoas na Terra. Esse caso é o que chamamos de viagem no tempo para o futuro. Agora, e quanto às viagens no tempo para o passado? Bem, essa é uma questão mais complicada. Uma ideia popular é a de usar buracos de minhoca. Buracos de minhoca é uma das teorias mais interessantes sobre a viagem no tempo. São soluções teóricas na teoria da Relatividade Geral de Einstein que descrevem atalhos no espaço-tempo, conectando pontos distantes no universo. Se pudéssemos encontrar ou criar buracos de minhoca estáveis, eles poderiam ser usados para viagens no tempo, permitindo que viajássemos instantaneamente entre diferentes pontos no espaço e no tempo. No entanto, a existência e a estabilidade dos buracos de minhoca ainda são questões em aberto na física, e muitos desafios precisam ser superados antes que essa ideia possa se tornar uma realidade, tanto que buracos de minhoca são apenas teóricos, e ainda não foram observados. Além disso, a viagem no tempo traz consigo uma série de paradoxos intrigantes que desafiam nossa compreensão da realidade. O mais famoso é o paradoxo do avô. Imagine que alguém viaje no tempo e volte ao passado, onde encontra seu próprio avô antes de ele ter filhos. Se essa pessoa, por algum motivo, impedisse o avô de ter filhos, o pai ou a mãe do viajante nunca teria nascido. Portanto, o próprio viajante do tempo nunca teria nascido, se o viajante do tempo nunca tivesse nascido. Como ele poderia ter voltado no tempo e impedido seu avô de ter filhos? Isso cria uma inconsistência lógica que questiona a possibilidade de viagens no tempo para o passado. Outro paradoxo é o da causalidade, que se refere à ideia de que a causa deve sempre preceder o efeito. Se pudéssemos viajar no tempo e alterar eventos passados, estaríamos violando essa regra fundamental da causalidade. Existem várias abordagens para resolver esses paradoxos. Uma delas é a teoria dos universos paralelos ou múltiplos. Segundo essa teoria, quando alguém viaja no tempo e altera o passado, cria-se um novo universo paralelo no qual a alteração ocorre, enquanto o universo original permanece inalterado. Ou ainda a teoria de que existem restrições físicas fundamentais que impedem a ocorrência desses paradoxos. Além dos buracos de minhoca, há outras teorias e conceitos relacionados à viagem no tempo. Por exemplo, as curvas temporais fechadas são soluções matemáticas na teoria da relatividade que descrevem trajetórias no espaço-tempo, que eventualmente retornam ao seu ponto de partida no tempo. Poderiam permitir viagens no tempo, mas sua existência ainda é altamente debatida. Outra possibilidade é a viagem mais rápida que a luz, que poderia teoricamente permitir a viagem no tempo de acordo com algumas interpretações da teoria da relatividade. No entanto, violaria muitas leis fundamentais da física, e atualmente, não há evidências de que isso seja possível. A viagem no tempo é um tema popular na ficção científica, com inúmeros filmes e séries explorando o conceito. Essas histórias também ajudaram a tornar essas ideias mais acessíveis e compreensíveis para o público em geral, estimulando o interesse e a curiosidade pela física e pela ciência como um todo. Exemplos notáveis de obras de ficção científica que abordam a viagem no tempo incluem A Máquina do Tempo, De Volta para o Futuro, Doctor Who, Interestelar e Dark da Netflix. Cada um desses exemplos apresenta diferentes abordagens e teorias sobre como a viagem no tempo poderia funcionar, que vão desde viagens físicas, viagens mentais e viagens dimensionais. Viagens físicas são aquelas em que os personagens se deslocam fisicamente pelo espaço-tempo, como na trilogia De Volta para o Futuro. Nesses casos, a viagem no tempo geralmente envolve algum tipo de máquina ou dispositivo que permite aos personagens se deslocarem entre diferentes épocas. Viagens mentais, por outro lado, envolvem o transporte da consciência ou da mente de um personagem para outro momento no tempo, enquanto seu corpo permanece no presente. Um exemplo dessa abordagem é o filme Efeito Borboleta, em que o personagem principal pode voltar no tempo e alterar eventos passados ao revisitar suas próprias memórias. Viagens dimensionais são uma abordagem um pouco diferente e envolvem a ideia de que existem múltiplos universos paralelos ou dimensões, cada um com sua própria linha do tempo. Nesses casos, os personagens podem viajar entre diferentes realidades e experimentar versões alternativas do passado e do futuro. Um exemplo dessa abordagem é a série Dark, que explora a existência de um universo paralelo e as consequências das interações entre os dois mundos. Embora ainda não saibamos se a viagem no tempo é realmente possível, o conceito continua a fascinar cientistas, escritores e o público em geral. E quem sabe, talvez um dia, possamos realmente desvendar os mistérios do espaço-tempo e tornar a viagem no tempo uma realidade. E aí, o que você faria se conseguisse viajar no tempo? Deixe seu comentário! Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos de curiosidades e mistérios desse mundo épico. Até a próxima!